Você quer engravidar o que fazer? Pode engravidar o que fazer. Tá. Tem uma gravidez o que faço. E aqui topo, essas duas. Depois tem o do autismo. Beleza. Tá aqui o doutor, então ele pode ir. Vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Pessoal, bem-vindo ao mundo, FIV. Calma, calma, não foi nada. A luz tá ligada. Foi, doutor. Branca? Tá gravando já? Tá. E congela eles, guarda como se fosse uma coisa. Eu tenho que fazer algumas coisas, mas ele é aqui. Tô um órgão, se você não. Útero, ele é um órgão que não sofre muito, ele é cruz. Ele se fia. E aí, pessoal, bem-vindo ao mundo, FIV. Hoje a gente vai gravar aqui um café com fertilidade, que é um quadro onde a gente responde as perguntas do pessoal que mandaram lá pra gente no Insta ou no YouTube. Então, se você tá assistindo a gente, se você tá acompanhando, pessoal, posta aqui nos comentários, coloca alguma pergunta que vocês tiverem. Que se essa pergunta se repetir ou for uma pergunta meio comum, a gente grava aqui no café, a gente responde pra vocês. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, a gente vai responder três perguntinhas aqui. Vamos começar com a Rosana 2305. Saiu tipo um saco gestacional de mim, mas ainda estou sangrando. Voltou novamente? Então, vamos lá. Aqui, assim, algumas coisas, pessoal. Quem quiser mandar pergunta que não quer que apareça o nome, nada disso, avisa a gente, pra gente não colocar aqui no café, a gente não falar o nome, beleza? Mas essas perguntas aqui a gente perguntou pra todo mundo e aí o pessoal liberou aqui a gente. Então, vamos lá. Rosana 2305. Acho assim, essa pergunta da Rosana é bem interessante pra gente discutir um pouco quando que passou ali o momento ruim do abortamento. As pessoas, quando perdem a gestação, basicamente, tem dois caminhos principais que o desfecho pode acontecer ali pós-abortamento. O primeiro é a conduta ativa que a gente chama quando a gente interna a paciente e aí acaba fazendo um tipo de aspiração ou curetagem ali dentro do útero. Existem algumas indicações pra isso. Ou é possível ter uma conduta chamada de conduta expectante, ou seja, você espera a paciente ali ter algumas cólicas e a gestação terminar de forma espontânea ou sozinha. Nesse quadro da espontânea, a paciente tem que estar muito próximo do médico porque ela sempre vai ficar na dúvida se tudo que ela tá sangrando ali, se a gestação já terminou, se o abortamento já terminou, beleza? Tem algumas formas pra saber isso. Primeiro, a descrição da paciente, né? Ela consegue ver, dependendo do tempo de gestação que ela tá, se sai algum saco gestacional, se ela consegue ver algum embriãozinho ali saindo, esse tipo de coisa é importante pra paciente saber. Mas mesmo assim, ela pode ficar na dúvida se já terminou ou não terminou. E aí tem dois outros parâmetros importantes, que é o ultrassom que o médico pode fazer ou solicitar ali pra dar uma olhada na barriga, no transvaginal, ou dosar o beta-HCG. Então você consegue acompanhar a paciente nessa queda do beta-HCG e no ultrassom mostrando um abortamento completo. Existem medidas que a gente consegue fazer ali no útero pra gente saber se a paciente realmente terminou o tempo de abortamento dela. Algumas pacientes ainda continuam sangrando um pouquinho e ela vai voltar naturalmente quando o HCG, que é o marcador da gestação, cair, ela vai voltar a ciclar normalmente. Beleza? Pois eu espero que era isso que você precisava saber. Depois comenta aí se você estiver assistindo esse vídeo o que você achou da resposta. Beleza? Bom, Priscila Vita. Priscila, obrigado pela pergunta. O que a Priscila perguntou aqui? Como prepara o endométro para a inseminação? Aqui tem algumas coisas importantes pra falar e a gente vê essa pergunta às vezes repetidamente. Precisa conhecer qual que é a diferença entre inseminação e fertilização. Eu não sei exatamente se essa é a dúvida aqui da Priscila, mas se for inseminação, se for o processo de pegar ali o sêmen do maridão, o que a gente faz na inseminação? A gente pega o processo seminal ali do sêmen do marido, coloca um catetrezinho no colo do útero da esposa, da parceira, da companheira, o que for, e coloca o sêmen ali dentro. Isso a gente chama de inseminação intrauterine. E aí, respondendo a pergunta da Priscila, não existe preparo de endométro para a inseminação. O preparo de endométro clássico que a gente faz para transferir o embrião da paciente que está com o embrião congelado, que fez fertilização, isso não acontece nos pacientes que estão fazendo inseminação. Beleza? A gente gravou um vídeo só sobre preparo de endométro, uma live ficou bem legal. E a gente mostrou ali algumas coisas de como deixar o endométro bonito, né? Tirar algum pólipo, tirar alguma sinequia, nessas pacientes que vão fazer algum tipo de namoro programado em inseminação. E a gente chama isso de um preparo endometrial ali prévio ao tratamento. Na verdade, o preparo realmente artificial do endométro com hormônico, esse tipo de coisa é feito quando a paciente está fazendo fertilização. Tá bom, Pri? Depois me deixa aí se esse era realmente a sua dúvida. Mas essa é a orientação principal. Beleza? Bom, vamos para a última pergunta de hoje. A gente gosta sempre de ter três perguntas no café. Pessoal, antes da última pergunta, eu queria pedir um favorzinho para vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação e deixa para a gente aí se o conteúdo que a gente está gravando está fazendo sentido para vocês, se vocês estão aprendendo com alguma coisa. Legal? Bom, vamos lá para a última pergunta da Ana Paula. Fiz laqueadura há quatro anos. Tenho muita vontade de engravidar. O que eu vou fazer? Essa pergunta é interessante porque ela se repete várias vezes. Então, a gente selecionou para pôr aqui no canal mais uma vez. Então, fiz laqueadura há quatro anos. Uma primeira pergunta que as pacientes fazem é o tempo. O tempo, ela basicamente não gera contra a laqueadura, mas ela abri um pouco ali. É uma ponta contra a idade da paciente. Então, a gente não sabe exatamente com quantos anos a paciente fez laqueadura. E o interessante da laqueadura, de ligar a trompa ali para a cirurgia, é que a paciente provavelmente já teve prole constituída, já teve os filhos dela. E aí, depois, ela fez a laqueadura. Provavelmente, ela está ou num outro relacionamento ou com o mesmo marido, ele quer engravidar de novo. Então, já se passou um tempo. Então, ela já teve filho, pelo menos um ou dois. Já fez a laqueadura, já esperou um tempo para se arrepender. Agora, ela quer reverter. Então, muita atenção aqui com a idade da paciente que está querendo tratar da laqueadura. Bom, para os pacientes que fizeram laqueadura, tem dois caminhos principais. O primeiro é reverter a laqueadura, refazer a estrutura da trompa ali. E a outra coisa é fertilização em vidro. Depende muito da técnica que a pessoa fez para laquear e depende um pouco da reserva ovariana que a paciente tem para laqueadura. Beleza? A gente vai gravar um vídeo no nosso próximo café aqui nas pacientes que tiveram ectópica. As pacientes que já têm a trompa doente, essas têm uma dificuldade maior ali em reanastomosar. E também faz todo sentido perguntar para o médico que fez a sua laqueadura, se ele tiver tudo anotado ali, para ver que pedaço da trompa que ele tirou. Se o pedaço for muito grande, você talvez não consiga ali reanastomosar a trompa, refazer a trompa. E a ideia talvez seja ali fazer fertilização em vidro. Tá bom? Para os pacientes que não conseguem fazer fertilização em vidro, uma tentativa seria reconstruir a trompa através de uma microcirurgia. A gente usa uns fios bem fininhos, a gente usa uns catéteres ali e algumas vezes as pacientes se engravidam. Beleza? Pessoal, acho que era isso. A gente respondeu aqui três perguntas. Obrigado por mandar dúvida para a gente. Não se esquece de se inscrever no canal e vejo vocês aí nos próximos vídeos.